Olá pessoal, como vamos? Todo mundo em casa, todo mundo com saúde? Bem, estou eu aqui preparando uma receita especial um diferente látiques de mandioca com molho de caju e para complementar, se você quiser, um salmãozinho defumado um pratinho diferente que eu criei especialmente para o pessoal da Xaló por isso vou chamá-lo de látiques a Xaló Vamos aos ingredientes então 400 gramas de mandioca ralada no ralador grosso eu ralei, coloquei na tigela, passei em algumas águas para ela perder a goma e deixei nessa água com um segredinho de deshemame uma colher de sopa de cachaça ou de vodka, qualquer álcool isso vai ajudá-la a perder mais água e ficar mais crocante uma colher de chá de farinha de trigo um ovo batido sal e pimenta do reino isso é para a gente fazer um látiques para o nosso molho de caju dois cajus picadinhos vinho branco um quarto de xícara uma colher de sopa de vinagre branco uma colher de sopa de açúcar uma pitadinha de sal e no final a gente vai usar umas bolinhas de manteiga congelada para veludar o molho e se formos usar o salmão um pacotinho de salmão cortado em tiras aqui para a gente fazer o acabamento do nosso látiques vamos começar com o molho de caju que tem um cozimentozinho mais longo enquanto ele cozinha a gente prepara o látique dois cajus picados para o mixer olha o suco de caju um quarto de xícara de vinho branco uma colher de sopa de vinagre uma colher de sopa de açúcar o açúcar salzinho para dar gosto sempre e vamos ao processador eu acho que já deu o ponto é esse aqui está tudo batido e ele está grosso vocês estão vendo está bem grossinho acendemos o fogo derrubamos o nosso molhinho aqui vamos levar ao fogo baixo e vamos deixar ele reduzir uns 20% ele perder 20% do volume dele ok nesse meio tempo vamos aquecer o óleo e vamos preparar o nosso látiques para preparar o látiques como eu falei o segredo é tirar a maior quantidade de água possível da nossa mandioca então nós vamos pegar uma peneira essa minha velha peneira que tem quase a minha idade vamos forrar com pano e a gente começa espreme espreme aqui está o segredo do látiques é na espremida e é bom que faz exercício para a mão joga aqui espreme uma boa ximame não tem pressa não tenha pressa esprema com calma quanto mais água tirar melhor olha, vou te falar mais se você tiver um quintal ou um terraço você pega isso e gira fortemente deixa a força centrífuga usar vai espalhar água para todo lado mas aí você tira mesmo a água dele pronto saiu tudo e vamos colocar nossa mandioca agora sequinha bem sequinha abri-la para ela receber melhor os fluidos que virão quer pôr uma cebola ralada pode pôr eu gosto muito do gosto da mandioca por isso não pôs vamos pôr a farinha de trigo salzinho pimenta do reino põe da branca para não aparecer pontinho escuro no teu lápis e finalmente o ovo batido vamos misturar isso tudo opa olha olha como reduziu já ia quase queimando me distraí conversando com vocês olha aí aqui o nosso molinho estão vendo agora agora nós vamos usar um velho truque francês para aveludar o molho você vai pegar manteiga congelada eu vou pôr aqui para todo mundo ver e vai cortar uns pedacinhos aqui isso chama beurre bonier isso vai dar uma aveludada vai dar uma homogenizada no nosso molho pronto está pronto o nosso molinho vamos deixar ele quietinho olha você viu como ele ficou mais aveludado mais cremoso é o efeito da manteiguinha vamos deixar ele quietinho aqui agora vamos misturar o látiques bem misturadinho você vai pegar com uma colher ó uma quantia assim está vendo de chamar vou pôr na frigideira e vou achatar formando uma panquequinha eu não sei se você sabe mas desde 1946 nas principais universidades norte-americanas tais como Harvard Yale MIT Stanford na quinta-feira que antecede o Thanksgiving Day o dia de ação de graças existe um debate chamado o látiques versus lamentation em que sumidades dessas universidades prêmios novos cientistas famosos professores premiados fazem parte de uma mesa onde eles têm que usar terminologia e metodologia acadêmica e científica para provar que um é melhor do que o outro esta é uma brincadeira que surgiu com o fim da segunda guerra mundial vamos virar aqui vamos virar aqui e foi mantida até hoje e até hoje o debate do látiques e do lamentation faz parte da tradição das principais escolas das principais escolas americanas vamos partir então para o acabamento nós estamos com os látiques aqui que escorreram secaram estão bonitinhos olha olha que verde olha chuchuzinho a ideia agora é pegar um bichinho desses você pode fazer o seguinte um nadinha do nosso creme um nadinha de um nadinha tirinha de salmão e uma bolinha do creme em cima para ficar bonitinho sabe bolinha e aí você pode fazer o seguinte arrumar bonitinho essa sobra do molho você põe numa molheirinha se porventura alguém quiser um pouco mais você pode ter uns látiques a parte sem salmão para o pessoal se servir látiques de mandioca com salmão defumado e molho de caju toca preparar esse látiques vamos desfrutar de um lindo e maravilhoso Hanukkah todos nós Hag Hanukkah Samer fiquem em casa fiquem com saúde tudo de muito melhor para todos nós beijão vamos látima e aí Legenda Adriana Zanotto